Muitas vezes você se pergunta, mas aquela pessoa, Deus, foi capaz de perdoá-la? Ela tem um passado negro, ela vem de não sei quantos casamentos, ela roubava, ela matava. Mas a palavra de Deus diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Ao profeta Isaías, ele também disse, Eu sou o Senhor que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro mais. Na carta aos romanos, Paulo disse, Se com tua boca o confessares e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E também está escrito, Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e toda a tua casa. Essas promessas são para você e para mim. Eu também tenho um passado intenso. Eu vim do mundo. E DJ, ex-cantora de rock, vivi o mundo da forma mais profunda. E hoje fui levantada pastora, ministra do evangelho e do louvor do Senhor. Ora, Deus enviou o seu único filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Não deixe que ninguém aponte o seu passado. Quando o diabo vier colocá-lo em questão, lembre a ele o futuro dele, que é lago de fogo e enxofre para todo sempre.